E aí, chefe, beleza? Tudo bem? E aí, Henrique, tudo bem? Você de novo aqui? E aí, tá preparado pra essa receita? E aí, o que você vai fazer hoje, Henrique? Fazer uma receita fácil, tipo um brunch, tá ligado o que é, chefe? Que fica ali entre o café da manhã e o almoço, né? É isso aí, Henrique, conheço sim. Queijo, ok, presunto cru, um pão, um ovo, uma chapeleta de cogumelo e três aspargos. Beleza? E aqui a gente começa com cogumelo, cogumelo e os aspargos. Quero ver, quero ver o resultado final, Henrique. Eu vou fazer uma torrada, um pão, certo? Que vai acompanhar um cogumelo, aspargos, ovo, queijo e presunto cru. Essa quantidade é pra quantas pessoas? Essa quantidade é pra uma pessoa. Então, uma pessoa que coma bem, que gosta de comer. O sal. Vou pôr aqui a torrada, pra ela ficar dourada, certo? É simples, fácil, só tem que ter o tempo das coisas pra sair tudo quente. Queijo, o ovo com a gema mole, tá? Tá? Tá douradinha, ó. Ó, tá douradinha, pá. Quero ver, quero ver o resultado final, Henrique. Bonita, né? Pode ser que você não sabe fazer isso aqui. Ai, como se chama puta do grande, minha tia, coitado. Bom dia, eu tô gravando um negócio aqui, eu te ligo já já, pode ser? Tem jeito, viu? Fazer o ovo, certo? Fica um suquinho, chefe, cara? Que isso, Henrique? Tá derrubando o suco, meu. Hã? Fica me pressionando aí, ó. Mas, nós temos uma, algo aqui, que funciona muito bem, ó. Isso parece que é um papel toalha, mas não é um pano, ele é muito mais resistente. Tem que limpar tudo, viu, Henrique? O mais legal desse pano aqui, que você pode reutilizar, tá? Você passa uma água, dá uma limpadinha e usa de novo, tá? Dá duas, três vezes. Fica esperto, Henrique. Você tá me tirando atenção, você quer que eu errei a receita, né, chefe? Tá gaguejando, Henrique? Tá com medinho? Ó, espardos. Torradinha. Ovo nelo. Ó. Zóião. Zóião? O que que é isso aí? Hã? Zóião. Fugo, ovo. Hã? Zóião. E aqui a gente vai finalizar, ó. Juntinho, pá, quebrado aqui, ó. Hã? Sotias. Lindo. Hum, velho. Hã? O que você achou? O que que eu achei? Eu não experimentei ainda? Caramba, de novo, você tá jogando prato, Henrique. Parece que você não aprende. Vou experimentar. Gostei muito, Henrique. Ficou muito bom, viu? O ovo perfeito, o aspaigo crocante, cogumelo, presunto cru, o queijo com a torrada. Fechou. Não precisa nem almoçar mais, né? Vairar. Vais foi. Fechou. Fechou. Fechou.